Algumas mulheres têm uma suscetibilidade, provavelmente genética, maior a esse processo de engordar e emagrecer em algum local, não descamar, não emagrecer. E o pólipo ali se formou. Então o pólipo endometrial é um crescimento descontrolado do endométrio, um crescimento benigno do endométrio, que forma um nódulo dentro do útero, nódulo esse que vai poder, aquela mulher que deseja engravidar, dificultar a gestação em outras mulheres, em outros momentos de sua vida, aumentar o fluxo menstrual, causar mais cólicas menstruais, ou mesmo em mulheres, depois de já terem entrado na menopausa, eles podem existir. E nesses casos, poder causar sangramentos irregulares na pós-menopausa. Legenda Adriana Zanotto